Bom, a gente não pode falar que ainda tudo é Grenal, porque tem um jogo importante do Grêmio hoje pela Copa do Brasil. Extremamente importante, né? Hoje, dois gaúchos entram em campo nessa primeira fase da Copa do Brasil, tá? Às sete da noite, tem Cordino e Brasil, o Chavante, lá no Maranhão, tá, gente? E às oito, é a vez do Grêmio enfrentar o Campinense da Paraíba, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. E é bom a gente lembrar que um empate basta pros dois gaúchos se classificarem pra próxima fase. Bom, sobre o Grêmio, ontem o técnico Renato Portaluppi fez os últimos ajustes ali e definiu o Grêmio que vai a campo. A delegação tricolor chegou em Brasília e fez esse último treino antes do jogo de hoje à noite. Essa atividade foi no CT do Brasiliense e tem algumas novidades aí, né? Por exemplo, o Adriel, não chega a ser uma novidade, mas enfim, o Adriel, ele vai pro quarto jogo consecutivo no time. E a principal dúvida tá no ataque. O Ferreira voltou a ser relacionado e pode até aparecer nessa escalação. O Ferreira tá disputando uma vaga com o Vina, que fez o primeiro gol dele com a camisa tricolor no jogo passado, a goleada contra o Novo Hamburgo. Então, é hoje, como diria Ludmilla, a estreia do Grêmio na Copa do Brasil contra o Campinense. Por único lado do Grêmio, Jeremias, ainda atenção voltada pro jogo importante da Copa do Brasil. É aquele jogo que é muito complicado, né? Porque é contra um time muito menor, então se não consegue relaxar, relaxa, mas não dá pra relaxar tanto, porque daqui a pouco dá uma zebra, tem que ter o foco todo no jogo mesmo, né? E é o charme da Copa do Brasil esse confronto, né? Mas é bem isso, Léo. Os tricolores chegaram ontem à Brasília e fizeram o último treino, que também, quem também tá por lá é o Matheus Trindade, que vai nos contar todos os detalhes desse confronto hoje da Copa do Brasil. Bom dia, Matheus! Tudo bem, Jeremias? Bom dia pra ti e pra todo mundo ligado no Bom Dia Rio Grande. É, chegou o dia da estreia do Grêmio na Copa do Brasil. O jogo vai acontecer aqui em Brasília contra o Campinense. O último treinamento aconteceu ontem no CT do Brasiliense. E o que chamou a atenção foi o técnico Renato Portaluppi acompanhando o treinamento dos goleiros. E participou ali até como auxiliar nessa atividade. Chama a atenção, né, que o garoto Adriel vai pro quarto jogo seguido como titular do Grêmio. Mesmo o técnico Renato Portaluppi não carimbando em entrevista coletiva que ele era o titular da equipe pra essa temporada. O Grando vai ser o reserva hoje. O Breno ficou de fora. Ele ficou no banco de reservas na partida contra o Novo Hamburgo. Vai fazendo um revezamento também com opção no banco de reservas o Renato. Pra essa partida, o técnico do Grêmio não conta com o Felipe Carbagio. O volante teve um desgaste físico. Não viajou com a delegação aqui pra capital federal. Mas tem o Ferreira, que foi relacionado no jogo passado, mas ficou de fora de última hora. Agora fica à disposição. E tem essa dúvida no ataque. Entre ele e o Vina, que foi o titular contra o Novo Hamburgo e teve uma boa apresentação. Lembrando que isso, um empate serve pro Grêmio passar para a próxima fase da Copa do Brasil. É jogo único a partir acontecendo no estádio do Mané Garrincha. Por enquanto é isso com as informações por aqui, Jeremias. Até uma próxima. Tchau, tchau. Olha ali o Matheus na frente do Congresso Nacional, hein? Não foi nem no estádio, foi na frente do Congresso pra mostrar realmente que tá na capital federal. Agora, Jeremias, o goleiro titular do Grêmio deve ser o Adriel mesmo, né? O Renato tá dando todas as pistas e que já tem um camisão titular. Tá ganhando sequência. E se a gente pensar que a semana é a Grenal, quem não vem jogando não vai entrar no time assim às vésperas do Clássico, né? Então, o Adriel é muito elogiado há bastante tempo. Que era o terceiro, né? É, muito elogiado. E o Breno ficou em Porto Alegre, sentiu um probleminha no joelho, mas também tem o Rodízio aí e tal, mas o Adriel tá ganhando sequência. É uma surpresa nesse início de ano, mas repito, ele vem sendo bastante elogiado nos bastidores há algum tempo dentro do Grêmio. Bom, e o Chavante, né, que tá lutando no gauchão, mas tem jogo...